É isso aí pessoal, quinta-feira 26 de junho de 2014, estamos aqui no Gonzaga, na Avenida Marechal Floreno Peixoto, bem em frente ao hotel Mendes Plaza Hotel, que também é uma das entradas do shopping Miramar. E aqui, o ônibus da Copa, desta vez o ônibus que traz e que leva a seleção da Costa Rica para o centro de treinamento na Vila Belmiro, eles estão treinando na Vila Belmiro, no estádio do Santos Futebol Clube, o ônibus fica estacionado aqui à espera dos atletas. Mais adiante, a gente tem lá embaixo a Praça da Independência e a Avenida Ana Costa. É isso aí pessoal, noite legal em Santos, temperatura super agradável, parece até que nem estamos no inverno, parece que a gente está até numa noite de verão praticamente. Vamos dar uma olhadinha lá na Avenida Ana Costa? É isso aí pessoal, agora Avenida Ana Costa, Santos e o ônibus. Dessa vez da seleção do México, porque esta seleção está hospedada no Parque Balneário Hotel. Dica-se de passagem que tanto o Parque Balneário Hotel como o Mendes Plaza são do mesmo dono, que é o empresário Armênio Mendes, que é dono do shopping Miramar, do Praia Mar e uma série de empreendimentos na cidade. Então, aqui a seleção do México é que está hospedada neste hotel. Vamos dar uma olhadinha no ônibus aqui, sempre tem gente filmando e sempre tem algumas equipes, pessoal esperando, aguardando, matérias ao vivo. dos mexicanos, é claro, aqui aguardando os jogadores entrarem e saírem. Os jogadores do México, desta por sua vez, eles estão treinando no CT do Santos Futebol Clube, que é ali do lado da Santa Casa. E os da Costa Rica estão no estádio da Vila Belmiro. E o slogan deles aqui, ó, sempre unidos, sempre aztecas. Ok? Legal, né? O clima de Copa aqui na cidade de Santos, reportagens e tudo mais, porque o México e a Costa Rica, os dois, estão na segunda fase da Copa do Mundo. Legal, né? Agora, vamos dar uma olhadinha lá na Praça da Independência, só para ver a iluminação, que é muito bonito ver à noite aqui a praça. Olha só, pessoal, antes da gente ir lá para a Praça da Independência, reparem a iluminação das palmeiras aqui da Ana Costa. Verde, mas elas vão mudando de cor. Olha só, a iluminação vai mudando, dando um efeito bem legal aqui na Avenida da Ana Costa. Bacana, né? Demais. Olha só, e lá adiante a gente já vê daqui a Praça da Independência. Vamos dar uma olhada. Um aspecto interessante e legal aqui também desse pedaço de Bogonzaga são os carros de churros. Churros salgados, churros doces. Tem vários carrinhos, tanto desse lado da rua, como também do outro lado da Avenida da Ana Costa. E é isso aí, pessoal. Praça da Independência e o monumento à família Andrada, aos irmãos Andradas. Lá em cima, o José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da Independência. Monumento que foi inaugurado em 1922, 100 anos após a proclamação da Independência do Brasil. Declaração da Independência do Brasil, aqui nessa tradicional Praça de Santos, a Praça da Independência no Gonzaga. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado por acompanhar a gente aqui no nosso blog, emilio.blog.br. E um grande abraço e até a próxima.